Oi gente, vamos lá. Agora as próximas duas questões são questões de função exponencial. E aí basicamente a gente usa três regras muitas vezes, que é multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes, divisão de bases iguais, subtraza os expoentes. E se tiver potência de uma potência, aí você vai multiplicar, beleza? Então essa primeira questão, o que eu faço? Tem várias maneiras, tá gente? Vocês vão ver que vai variar muito, várias maneiras de chegar no mesmo resultado. Então não necessariamente eu vou fazer na mesma ordem que você, mas a gente pode talvez chegar no mesmo resultado. Então esse com esse eu vou subtrair, então aqui vai ficar dois aqui. Por quê? Eu pego dois, menos, menos três. Dois, menos, menos três. Esse menos com menos fica mais, então aqui dá cinco. Então fica dois à quinta elevado ao cubo. Vezes. E aí você vai ver que eu vou colocar tudo em uma tacada só. Não, eu vou fazer diferente, troquei a ordem. Vou trocar a ordem aqui na minha cabeça. Esse é o cubo, é dois a seis. Esse é o cubo, é dois a menos nove. Esse aqui vai ficar dois a nove. Esse aqui vai ficar dois a menos seis. Esse aqui vai ficar dois ao cubo. E esse dois a menos seis. Aí olha só, eu já escrevi tudo de uma maneira simplificada. Coloquei esse aqui no denominador e fiz esse vezes esse, dois a menos nove. Esse foi esse, deu dois a sexta. Coloquei aqui e eu coloquei a parte de cima toda multiplicando e a parte toda de baixo dividindo. Agora eu consigo, ó. Dois a menos nove com dois a nove. Quando eu somar esses dois, uma com o outro. Porque o menos nove mais nove vai dar zero. Então embaixo sobra dois a sexta. Esse foi esse, dá nove. Nove menos vinte, dá menos onze. É dois elevado a menos onze sobre dois a menos seis. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. Menos onze menos menos seis. Porque eu pego esse expoente aqui e passo pra cima subtraindo. E aí vai ficar menos onze mais seis. Vai dar menos cinco. Vai ficar dois a menos cinco. Ok? É o caminho mais rápido que eu pensei aí, foi esse aí. Então atenção com esse jogo de sinal aqui. Então a regra básica, ela é fácil. Mas tem que prestar atenção com o jogo de sinal, tá? Essa aqui, a gente vai usar muito a regra de escrever na forma de potência. E aí, ó. Raiz de ABC. Você escreve como AB sobre C. Então aqui, esse vezes esse vai dar raiz sexta. E esse aqui vai dar dois a quinta. Esse aqui vai dar dois a menos um. E aí eu coloco o meio do lado de fora. Olha se todo mundo entendeu da primeira pra segunda linha. O trinta é dois, virou dois a quinta. O que você fizer? Dois vezes dois, quatro. Vais dois, oito. Vais dois, dezesseis. Vais dois, trinta é dois. Dois a quinta. Aí, essas potências aqui eu multiplico. Aí ele eu transformo em fração. Você vai ver que vai chegar na mesma coisa, tá? Então aqui vai ficar. Dois elevado a cinco sextos. Dois elevado a menos um meio. E por quê? Porque eu vou fazer esse vezes esse. Todo mundo lembra aqui. Dois elevado a menos um. Dois elevado a menos um é um meio. Dois elevado a menos dois é um quarto. Dois elevado a menos três é um oitavo. Então eu estou usando essa regra aqui, ó. Pra transformar um meio em dois elevado a menos um. Aí, base vai ser som dos correntes. Então aqui eu vou vir aqui no cantinho e vou fazer. Cinco sextos mais menos um meio. Então é cinco sextos menos um meio. E aí eu tenho que achar o MMC. O MMC é seis. Seis dividido por seis, um é cinco, cinco. Menos. Seis dividido por dois, três. Três vezes um, três. Vamos dar dois sextos ou um terço. Então aqui vai dar dois elevado a um terço. Isso aqui é só auxiliar. A conta mesmo é só isso aqui, tá? Isso aqui foi só o nosso recensinho.